Bora lá gente, para os grandes duelos, hoje eu vim fazer um vídeo batalhando aí nos mestres duelos, eu que troquei, mestres duelos, são os duelos que eu mais adoro fazer gente, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá A gente achou aí esse nome, que é Ave Maria viu Gente, eu vou tentar dar o dano que eu puder ali, olha pra isso Dá licença Dá licença de novo Eu vou atordoar, ótimo, ótimo Logo sai tu, logo mandou, morre E por fim tu Ai que bom, primeira já ido Esse nome aí que vocês estão vendo gente Primeira venci, graças a Deus já não comecei a perder Porque tem vezes que é uma derrota Eita gente, peguei um equipicão, Deus que me perdoe, olha pra isso Até que não viu gente, já foi o primeiro ali Bora ver o que ele vai fazer né O daqui não pode mais me atacar, porque Ele já morre com o efeito de afogado Parece que eles demoram de propósito, eu não sei porque, mas parece que é Desistiu, graças a Deus Valeu Vone Eu tenho que agradecer a Vone Eita gente, essa aqui é de irrombável Rocilco Rocilco não é brincadeira, meu Deus Rocilco não, Rocilco Ai já vai, isso, já vai tarde Vai morrer com o efeito, filhote Tá querendo o que? Não vencer, não pode Dá licença, comentou em uma publicação Não tô nem mais aí gente Bom Valeu Ori 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 foi muito legal, me ajudou aí a vencer Bora pra próxima Olha gente, achamos um inimigo Eita, ele tá alcançando Ah não, todos os level 100 Vai ser fácil essa Eita, o bicho arrumou Dá licença Vamos tirar logo isso Se for atacar eu tenho um, é, esse negócio Gente, antecipação Então tá de boa Foi Ai demais, valeu Gente, agora tá muito fácil O que é que tá acontecendo? Eu vou ter que ficar quieto Já foi Foi Última gente, não perdi nenhuma, tá? Por enquanto Ai ai, viu Esse vai ser os duelos mais rápido Que eu já fiz, velho Cinco minutos nem deu ainda Meu Deus Ai que bom Eles começam primeiro Eles vão começar Eita Eita porra Gente, esse aqui vai ser cão, viu Deixa eu usar esse ataque, né Ele vai De revidar Ah, mas eu tinha evasão Ainda bem É uma equipe muito terrível Essa daqui, viu Tô ferrado Vamos ver Vamos ver o que eles vão fazer, né Imaginei Cara do capeta Meu Deus Sua vez Vou usar isso Vou usar isso mesmo Porque ele vai ter rodada extra De qualquer jeito Não sei o que eu fazeria Pra mim tá bem complicado Aqui por isso Eita Caralho Gente, cadê Minha alta rodada extra A pessoa duas vezes Isso não é justo, não Ai, filha da mãe Ô, filho de uma mãe Ah, menino Terrível Ah, meu Deus Gente, o que foi isso? Ele pode fazer isso, gente? Ai, perdi Que ódio Ia terminar invicto Cara da fome Ô, meu Deus Agora fiquei preocupado Não posso perder essa Gente, começou E eu já tô até preocupado Meu Deus do céu Eita Tá Eu vou atordoar Porque é Ave Maria, viu Ô, beleza Eu tenho mudado esse ataque agora Foi na hora certinho Agora eu tiro daqui E aí Dá pra mobilizar tudo Ô, que bom Deixa eu matar logo Porque vai que esse cara Quero fazer Graças a Deus Isso Valeu, rancor Tem um bug Ai, mais 50 Tô com 97 almas Nemesis Ô, 256 almas Nemesis 97 almas De elite E olha a classificação Que eu fiquei ainda Com um duelo Vencido Invicto É, até que Invicto não, né Meu Deus Tô em 56 Eu tenho que ver Se é uma segunda Pra eu poder completar Ai, que merda Esse jogo é terrível Mas é isso, gente O duelo vai ser isso E aí Se vocês gostaram do vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso E tchau, tchau